Música Música Vai time! Vai Léo! Vai Léo! Ajuda a Zaga! Branco lateral! Branco lateral! Por cima da cabeça e o local do Jogos! Boa! Vai Léo! Vai Léo! Boa! Boa! Um cria Um cria Vai Léo, vai pro gol Vai Léo Vai pro gol, vai pro gol Vai Léo, vai Olha lá o Raquel Vai Léo, vai Léo Vai Léo Parece um Neymar Olha lá, olha lá É seu time, olha lá o Matheus Vai Léo Vai Léo Vai Léo Vai Léo Vai Léo É porque no início do jogo ele começou desse lado e o topo passou lá É o normal do futebol Vai Léo 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 É branco Matheus, joga com o Léo. Léo, Léo, presta atenção. Fica ali, ó. Fica ali. Você recebeu a bola. Marca, Léo, marca. Aê, Léo. Corre. 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 Corre, Léo. Corre. Vai, Léo. Não, Léo. Vai, Léo. Tu poleira, tu poleira. Vai, Léo. Vai, cupom. Vai. Aê, aê, aê. Aê, aê, aê. Vai, cupom. Uh, uh. Léo, 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 Léo. Léo, Léo. Vai pro ataque, vai! Vai pro ataque! Chuta pro ataque, vai! Vai, Léo, vai! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Vai, Léo! Tira! Tira! Uhul! Ah, porra! Ele ajudou, pô! Ajudou, relógio! É nóis, moleque! Eu falei! É nóis, moleque! Pro ataque, meu! Pro ataque, corre! Vai pro ataque! Vai, vai! Rouba! Rouba! Uhul! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Esse voeirinho também joga muito Voeirinho ali joga bastante Davi Luiz ali Davi Luiz Põe o Léo Ele tirou porque ele está jogando bem É lógico Por que não tirou mais chique Ele tirou porque ele é o resto Ele já me encarou Ele já está atrapalhando É mas tem um desses que tem que jogar Só fez com a mão na bola Puxa Vamos no primeiro e segundo de jogo Puxa do Léo Desce 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 Vai pegar Pra frente Ô Juiz Vantagem Ia sobrar sozinho Eu já me enjoioi Obrigado.